Missão dada é missão cumprida, 19 de janeiro de 2022, BR-158 que liga Redenção do Pará a Santana do Araguaia no Pará, Mato Grosso, onde vocês queiram ir. Há 30 anos nós passávamos em cima daquilo lá, ó, há 30 anos, olha lá, vocês estão vendo, né? Pois é, olha lá, aí entrou um doido na presidência da república, não tem? O tal de Jair Messias Bolsonaro e fez isso aqui, fez essa, tá fazendo a outra, a outra tá em construção, BR-158, viu? É, esse vídeo eu fiz aqui foi só pra mostrar pra apetezada que o homem é fera, ele é doido mesmo, aí é o doido que eu quero que continue. Esse vídeo eu não quero que chegue até o presidente Bolsonaro, não, não, o meu último encontro com ele não foi muito legal, ele tava muito metido. Agora o ministro Tassiso, o dia que eu ver, eu quero dar um cheiro bem no sovaco dele, que ô ministro top, Tassiso de Freitas, se é o cara, olha aí, o que vocês fizeram na BR-158? Chupa, apetezada! Continuando na BR-158, olha aqui a outra ponte, já foi sentado aos pilaustra, hein? É Bolsonaro que tá fazendo, meu ministro Tassiso, parabéns, olha aí, que um dia tá pronta, chupa, seu magote! Pra finalizar, há 30 anos nós passávamos aqui, ó, há 30 anos. Aí o Bolsonaro, não tem? Vai voltar o ministro Tassiso, não tem? Fizeram isso aqui, ó, aí ó, faltando botar só as fotos, tá pronta. Tão vendo, né? Olha lá, como é que faz? Tem como tirar esse homem, ele tem que continuar. Chupa, magote, BR-158. Obrigado, presidente, obrigado, ministro Tassiso.